O vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, ou talvez muito polêmico. Não quer dizer que eu concorde com as informações, não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Apenas vou colocar um conteúdo do que eu estava analisando. Eu acredito que para alguns será de suma importância, porém para outros será uma crítica. Algumas pessoas devem até criticar esse trabalho, porém você possa criticar o trabalho, os fundamentos, mas não a pessoa. O tema é o seguinte, o tema desse vídeo é o senhor, ou seja, o tetagrama, a tradução do senhor, e sua esposa. Esse é o conteúdo desse vídeo. Bom, eu vou ler aqui o conteúdo que eu pesquisei, do que eu estudei, é o seguinte. Uma ligação entre el e o tetagrama é a identidade de seu cônjuge, ou seja, existe uma associação entre el e o tetagrama. Então existe uma ligação entre os dois e a identidade da sua esposa, do seu cônjuge. Textos de Kutilet e de Kirbet el-Kon, textos descobertos, referem-se ao senhor e sua Ashera. Ashera seria o nome da esposa do senhor. O problema que encontrei foi num texto de Deuteronômio, que é o seguinte. À luz destes dados, a sugestão da emenda de Asherat, que alguns colocam em Deuteronômio 33, 2, para Asherat e a sua mão direita Ashera. Ou seja, essa expressão em negrito aqui, vou ler o versículo para você compreender o raciocínio. Diz assim, Deuteronômio 33, 2. Diz-se, pois, o senhor veio de Sinai, ele exavoreceu de Seir, expandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Aí alguns estudiosos dizem que a expressão correta não é a sua direita havia para eles o fogo da lei. Não. Diz que a sua direita veio ou estava Ashera. Então, a sua mão direita Ashera. Segundo essas referências aqui bibliográficas, esses estudiosos que apontam essa interpretação. Continua a ser uma grande possibilidade. Aí eu peguei o texto da BHS, da Bíblia Hebraica, Estude Gartença, e realmente existe uma grande complexibilidade na interpretação justamente desse final desse verso aqui. Está aqui a expressão, Estudat, que é onde eles dizem aqui que é o texto que está Estudat. Está aqui. Porém, diz que existe uma emenda textual que pode, não necessariamente seja Estudat, mas que seja Ashera. E analisando o aparato crítico, que aqui também está inserido o aparato crítico, o excelente a esse vocábulo, Existe uma nota, uma construção aqui muito complexa na informação deles. Alguns separam a expressão Estudat, eles colocam Estudat, Estudat sendo fogo e Estudat sendo ei. Aí a Septuaginta propôs uma outra leitura, e tanto que a Vulgata teve até uma certa concordância com alguns manuscritos que relatam essa expressão Estudat. A Septuaginta já não. A Septuaginta já colocou o que deveria estar ali e veio com seus anjos. Engloimete Autu, que poderia ser igual à expressão hebraico Ishiru Elim. Mas com certo grau de dúvida, por isso que está um sinal aqui de interrogação no aparato crítico da BHS. Ao analisar essa proposta da Septuaginta, ou de alguns outros manuscritos de Estudat, ou seja, o que eles querem fazer? Eles querem desconstruir esse vocábulo aqui, para não dar a margem das descobertas que houveram. Que aqui poderia ser o nome Ashirá, como a deusa, ou como a esposa de El, e a esposa do Senhor, ou do Tetagrama, correlacionada a ter uma esposa. Então eles quiseram desconstruir aqui. Então fica Ish e Dat. Isso aconteceu. Foi proposto. Só que o que acontece? Essa expressão havia para eles o fogo da lei, ou seja, o texto hebraico relata Ish, Dat, Lemo. O fogo era uma lei para eles, que está em algumas versões em português. Agora o que acontece? A expressão Dat, que é lei, é um vocábulo persa, encontrada somente nas últimas partes do Antigo Testamento, ou seja, Esdras, Estep e Daniel. É quase impossível que ela pode ter sido usada no hebraico no momento em que a bênção foi escrita. Ou seja, o período é muito distante para dizer que o vocábulo ali realmente é da forma que está aqui. Ish, Dat, Lemo. Fogo era uma lei para eles, ou conforme o português colocou, havia para eles um fogo da lei. E a expressão lei aqui, que é Dat, é um vocábulo persa, não é um vocábulo hebraico. Então já sai totalmente fora do contexto temporal. A Xera é tradicionalmente a esposa de El nos textos ugaríticos. O emparalhamento de Yavé, ou tetragrama, ou Senhor, e a Xera, sugere que o Senhor tinha tomado o lugar de El, segundo a referência bibliográfica aqui que eu inseri. Então existe um comentário sim, que houve realmente esse relacionamento de El, o tetragrama, ou o Senhor, com a Xera como sua esposa. que encontra aqui a confirmação para a visão de que o Senhor é uma forma particularizada de El, ou seja, coloca que El e o tetragrama, ou o Senhor, colocam quase que uma grande associação. O termo hebraico, a Xera, parece ser usado em dois sentidos na Bíblia, como objeto de culto, a Xera, e como nome divino. É a presença de palavras cognatas, possivelmente em outras línguas, semíticas, onde deusas, são frequentemente compreendidas, para ser donatado, que levantou questões interessantes, para a interpretação das referências do Antigo Testamento, e os problemas linguísticos, gravados pelas inscrições de Kirbet, com as descobertas que surgiram. O conceito do ugarítico. A literatura ugarítica, fornece a principal fonte, sobre a deusa. O nome está escrito, A-T-R-T, normalmente vocalizado como, A-T-R-R-A-T, ou, conforme o hebraico, a Xera. Ela aparece nos seguintes contextos, no mito, sobre o período de Baal, está no QTU 1.16. Ela é uma grande deusa, mãe dos deuses menores, do Panteão, conhecida como, conhecido como 70 filhos de A-T-R-R-A-T, está aqui a referência do QTU, que intercede por Baal e Anath, perante El, e que fornece um filho para reinar, após a descida de Baal, ao submundo. Está aqui as referências da escrita ugarítica, que antecede o hebraico. A deusa também aparece em dois textos teogônicos, que é o QTU 1.12 e 1.23, descrevendo o nascimento dos devoradores para as servas de At-Hirat e Yarihu, esse último que descreve duas esposas de El, que consumam o casamento, e dá-los a Shahar e Shalem. Lembra de Shalem? Lembra de Shalem lá de Melquisedeque, rei de Shalem? Esses textos têm uma influência sobre várias tradições bíblicas, tais como Gênesis 16, capítulo 19 e 30, versículo 38, salmo 8. O nome da Deus aparece no título, aí tem aqui a inscrição ugarítica, significando, talvez, a grande senhora que anda no mar. Bom, e aí e aí e aí e aí e aí